Primeiro, antes de se observar, não, que registro a sua presença no terminal violamento. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Humberto Melo Vieira, coordenador de filial da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário do Legislativo em 8 de agosto de 2019, informando o crédito de recursos financeiros referente aos contratos de repasse, números 87, 47 e 18, barra 2018, operação 10, 58, 131, dígito 29, firmados com a Secretaria de Estado de Esportes, no âmbito do programa Esporte, Cidadania e Desenvolvimento, sob a gestão do Ministério da Cidadania. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 542, 2019, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Laura Serrana. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeita à apreciação do plenário. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas apreciadas, a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.862, 2015, primeiro turno, dispõe sobre o acesso de pessoa com deficiência visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas. Autor, deputado Elismar Prado. Relator, deputado Fernando Pacheco. Pergunta se está em dargo, se o relator está em condições, não é? Presidente, bom dia, Vossa Excelência, deputada Laura Serrana, deputado Glaico e a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Presidente, eu gostaria de pedir prazo regimental para eu, dentro do meu parecer, eu também poder fazer um substitutivo, que o projeto como se apresenta, ele é precário, ele não atende a legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal, e isso compromete muito a proposição. E, para não desfazer da ideia inicial do propositor, eu pretendo, sim, estudar um substitutivo que possa corrigir as imperfeições ou adequar o referido projeto à realidade. Porque, se fosse para ser, no teor que está o projeto, e o substitutivo, número 1, com certeza ele iria pela rejeição. Então, eu peço, Vossa Excelência, o prazo regimental para emitir, dentro do meu parecer, também um substitutivo número 2. Concedido o prazo conforme o regimento interno. Eu te agradeço e me desculpo com os demais colegas por pedir vistas ou sobrestamento dessa proposição. Projeto de lei 493, barra 2019, primeiro turno, dispõe sobre a gratuidade de reconhecimento voluntário da paternidade perante os ofícios de registro civil das pessoas naturais. A autora, deputada Ione Pinheira, o relator, o ilustre deputado Fernando Pacheco, novamente. Este, sim, será lido. Bom dia. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 493, barra 2019, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. A proposição de lei em epígrafe, de autoria da deputada Ione Pinheiro, dispõe sobre a gratuidade do reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da comissão anterior. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende isentar do pagamento de emolumentos cartorários ou reconhecimento voluntário de paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, por meio da alteração da lei número 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. Na justificação da matéria, a autora destaca que o direito à paternidade é garantido pelo artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988. E o presente projeto visa estimular o reconhecimento desse direito, visto que muitos desejam fazê-lo, mas não têm condições financeiras para arcar com as taxas cartorárias relativo a este procedimento. Além disso, a autora ressaltou que a averbação de paternidade no registro de nascimento integra o próprio documento em si. Logo, é inerente à dignidade humana, direitos humanos e direitos fundamentais ao exercício da cidadania plena. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou, óbvices, a tramitação da proposição por não apresentar vício de inconstitucionalidade de natureza formal. Também verificou que o Estado de Minas Gerais possui competência para legislar sobre emolumentos e, no âmbito de sua atribuição, editou a Lei nº 15.424, de 2004, a qual pretende-se alterar por meio da proposição em epígrafe. Destacou ainda que não há necessidade de constar no projeto a compensação da gratuidade pelo Recomp-MG, Recurso de Compensação, sistema previsto no capítulo 4º da Lei nº 15.242, de 2001. Uma vez que já consta no artigo 34, inciso I, da citada Lei de Emolumentos, tal previsão. Assim, no intuito de aprimorar a redação do projeto de lei em exame e a técnica legislativa, a Comissão apresentou o substitutivo nº 1. A Comissão de Administração Pública considerou a proposição meritória e oportuna, visto que ampliará o acesso aos serviços de registro civil no que diz respeito ao reconhecimento voluntário de paternidade, que, com a aprovação do projeto em estudo, não terá nenhum custo ao cidadão. Ademais, concordou com o substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que aperfeiçoou o texto original do projeto. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo dessa Comissão, cumpre destacar que o artigo 21, inciso III, da Lei nº 15.424, de 2004, já isenta os declarantes pobres do pagamento de emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária pela averbação do reconhecimento voluntário de paternidade. A aprovação do projeto em exame estenderia a isenção para qualquer cidadão, independente de sua condição financeira, e isto posto, não é possível a esta comissão mensurar o impacto financeiro da medida, uma vez que se desconhece o número de pessoas que o farão jus a este benefício. Ou seja, a estimativa somente pode ser feita à medida que forem apresentadas as respectivas demandas. Por outro lado, verifica-se que a taxa de fiscalização judiciária para esse serviço é de pequeno valor, e a extensão de sua isenção a qualquer cidadão não resultará em uma queda de arrecadação para o Estado. Há de se considerar ainda o impacto social positivo do projeto. Conforme já mencionado pelas outras comissões, é de suma importância a acessibilidade ao registro civil das pessoas naturais, uma vez que ele configura, mais do que prova do Estado das pessoas, condição de cidadania, direito, garantido pelo artigo 226, parágrafo 7º da carta magna. Por fim, concordamos com as alterações promovidas pelo substitutivo número 1, forma na qual consideramos que o projeto deve prosperar nessa casa. conclução, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 493 de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 14 de agosto de 2019. Em discussão, o parecer. Em discussão. Não havendo quem se manifeste, nós vamos colocar o parecer em votação. Em votação. Os senhores deputados e a deputada Laura, que se encontra presente, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o parecer do deputado Fernando Pacheco. Para a declaração de voto, senhor presidente. Indagamos. Vamos passar à terceira fase. Para a declaração de voto, senhor presidente. Com a palavra, declaração de voto, deputada Laura Serrano. Obrigada. Um ponto importantíssimo desse projeto, que eu acho que é importante a gente destacar, é que essa gratuidade do reconhecimento voluntário de paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, ela está muito mais ligada com a questão do direito das crianças, do direito dessas crianças terem o pai reconhecido nas suas certidões, do que simplesmente a questão de gratuidade para os pais em si. Então, eu acho isso um ponto muito meritório desse projeto. E é importante mencionar também que a lei original, a 15.424, ela já estabelece os mecanismos de compensação dessas isenções. Então, não vai gerar uma despesa adicional para o Estado e, por isso, não haveria essa necessidade de análise de impacto em relação a novas despesas geradas pelo Estado, porque já está prevista na lei original como eventuais isenções vão ser compensadas. E, por fim, corroborar mais uma vez, que eu acho que a grande importância desse projeto é a gente pensar nos direitos das crianças, na cidadania dos pequenos mineiros aí, que são o nosso futuro, que são o nosso presente e que a gente tem que estar pensando neles sempre. Eu também interpreto da mesma forma, acrescentando que, sobretudo, a afetividade fica, vamos dizer assim, maculada diante da ausência do pai, da mãe e do pai. No caso da paternidade, isso compõe exatamente um pouco da estabilidade emocional da pessoa, que ele passa a ser um órfão com o pai vivo, às vezes, de um modo geral. Então, quando cresce, dá problema demais do ponto de vista psicológico, então isso vem corrigir também, é quase, é como se disse, é um direito natural, quase, mas que a lei vem prosperar nessa casa, muito importante, para a configuração familiar, em que pese os conflitos que daí poderão adivir, às vezes, mas isso dá estabilidade, também faz parte da estabilidade emocional da pessoa, vamos dizer assim, do próprio, da própria estrutura psicosocial da pessoa. É um problema existencial, do ponto de vista social, que vem ser corrigido com essa lei. E esse impacto financeiro, eu também concordo, ele não é tão problemático assim. Então, parabéns ao parecer do relator e vamos passar à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Indago aos senhores, deputados, deputada Laura Serrano, se tem algum requerimento, alguma proposta a ser feita, alguma indagação. Então, se não tiver nenhuma manifestação, se ninguém queira se manifestar, nós vamos declarar que, cumprida a finalidade da reunião, determinamos a lavratura da ata e convocamos os deputados para a próxima reunião, agradecendo as suas presenças. Encerrado os trabalhos. Obrigado. E a festa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.